Os Federais, a explosão do Brasil Você acendeu a luz da minha vida E me ensinou um jeito de amar você Tirou todas as pedras do meu caminho E sozinho, não sei mais viver Você fez arder a chama do sentimento E agora vem dizer que tudo não passou de ilusão Olha pra mim, não faz assim Diz que é mentira, não é o fim Tente entender, deu uma chance pro meu coração Tira esse medo de mim Não faz assim, não vai embora Eu não aprendi a te esquecer e ficar sem você Não me deixe agora Tira do meu coração A solidão Esse castigo Amor, não me enlouqueça Por favor, não me deixa Ficar comigo Os Federais Você fez arder a chama do sentimento E agora vem dizer que tudo não passou de ilusão Olha pra mim, não faz assim Diz que é mentira, não é o fim Tente entender, deu uma chance pro meu coração Tira esse medo de mim Não faz assim, não vai embora Eu não aprendi a te esquecer e ficar sem você Não me deixe agora Tira do meu coração A solidão Esse castigo Amor, não me enlouqueça Por favor, não me deixa Ficar comigo Tira esse medo Tira esse medo de mim Não faz assim, não vai embora Eu não aprendi a te esquecer e ficar sem você Não me deixe agora Tira do meu coração A solidão Esse castigo Amor, não me enlouqueça Por favor, não me deixa Ficar comigo Os federais A explosão do Brasil Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra no seu banho Diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos Parecem ser mais que uma hora Você não vem Você demora Eu fico olhando Teu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também Com você no chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O teu corpo nu O teu corpo nu Os federais Mas esses minutos Parecem ser mais que uma hora Você não vem Você demora Eu fico olhando Teu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também Com você no chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O teu corpo nu Mas esse amor molhado Mas esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O teu corpo nu Mas esse amor molhado Amor com cheiro de shampoo Amor com cheiro de shampoo Cheiro de shampoo Os federais A explosão do Brasil Sempre quando chego em casa Ela já me espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso obter o coração Seu olhar apreensivo Quer adivinhar Aonde foi também Se falo não acredita Mas se não falo Já me compliquei Eu vivo dizendo a ela Que meu coração Não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho um arém É aquela velha história De dizer que os homens Todos são iguais Nem mesmo ela acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é mais importante Cozar de vítima Ela é feliz Ela é feliz E adora viver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Os federais A explosão do Brasil Sempre quando chego em casa Ela já me espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso obter o coração Seu olhar apreensivo Quer adivinhar Aonde foi também Se falo Se falo Não acredita Mas se não falo Já me compliquei Eu vivo dizendo a ela Que meu coração Não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho um arém É aquela velha história De dizer que os homens Todos são iguais Nem mesmo ela acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é mais importante Cozar de vítima Ela é feliz E adora viver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é mais importante Cozar de vítima Ela é feliz E adora viver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única O fazendeiro Tá de parabéns Porque na fazenda tem Quem gosta de vaquejar O fazendeiro Tá de parabéns Porque na fazenda Tem quem gosta De vaquejar O fazendeiro Tá de parabéns Porque na fazenda Tem quem gosta De vaquejar O fazendeiro Tá de parabéns Porque na fazenda Tem quem gosta De vaquejar Tem lua cheia Tem chapéu Tem jibão Tem cavalo O timorão Traquejando uma boiada Tem dois absurdo E saguba E um barreiro Um pedro E buzeiro Aonde Show Transcrição e Legendas por Quintena Coelho